Não tô no show não, mas eu quero que seja uma festa maravilhosa Cheia de energia positiva Dá um grito todo mundo aí, quero ouvir, vamo lá Isso, energia positiva Vamo vibrar, que é dia de alegrar É dia de festa e minha filha vai dançar Porque puxou o papai no meio artístico Vamo que vamo Solta o som DJ Viara, você é uma menina muito desrovertida, muito sincera Onde essa sinceridade faz com que muitos sintam vergonha ou raiva E isso me faz rir muito Você é amiga para todos os momentos Inteligente, esperta e acima de tudo e minha outra Irmã, sou muito grata de tê-la em minha vida Eu te desejo muita saúde, milhões de felicidades Muitos presentes, muitos sonhos, muitas zoeiras Enfim, como você mesma diz que sou uma pedra de gelo Vou não demonstrar meus sentimentos Acho que deu pra entender que eu amo muito você Agradeço muito com todas as amizades que passaram em minha vida E que você prevalece comigo desde muito tempo Ok, ok E sua unilarista Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Obrigada por esse momento, gente. Não vou esquecer muito.